E aí, sejam bem-vindos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Karen Campana, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos ver uma sequência de palavras da letra A até a Z para que vocês já possam assimilar alguns vocabulários. Essa sequência de letras de A a Z nós denominamos como alfabeto ou, informalmente falando, abecedário. O objetivo desta aula é que vocês aprendam alguns adjetivos. Adjetivos são palavras na sentença que indicam características dos seres, qualidades ou defeitos. Sob ótica gramatical, devo alertá-los que adjetivos variam em gênero, número e grau. Gênero, uniforme e biforme. Uniforme como em menino, inteligente, menina, inteligente. Ou seja, inteligente, que é o adjetivo, é usado independente se do sexo masculino ou feminino. Biforme, isto é, masculino e feminino. Como em menino, bonito, menina, bonita. Vejam que há uma mudança aqui, uma flexão de gênero. Adjetivos também variam em número, ou seja, singular e plural, como em menino, bonito, meninos, bonitos. Vários variam também em grau, comparativo e superlativo. Comparativo, como em o menino é mais bonito que a menina, ou seja, estou comparando menino e menina. E no superlativo, como em o menino é o menos bonito, o menino é o mais bonito, o menino é muito bonito, o menino é bonitíssimo. Ok, agora vamos ao nosso alfabeto dos adjetivos. E a primeira letra é A, A de amável, aquele que merece amor ou consideração, que expressa cortesia, que demonstra simpatia ou gentileza. Letra B, B de bagunceiro, aquele que faz e ou gosta de bagunça. Letra E, E de elegante, quem revela harmonia, requinte, bom gosto na escolha de roupas, falas e atitudes. Letra F, F de feio, desprovido de beleza, de aparência desagradável. G, G de gostoso, que tem um sabor bom, agradável. Letra H, H de horroroso, relativo ao horror, extremamente ruim ou desagradável. I, I de indeciso, incapaz de tomar uma resolução, decidir-se. J, J de justo, que é conforme a justiça, a equidade, a razão. L, L de livre, que é senhor de si e de suas ações. M, M de magoado, que sentiu ou sente mágoa, ressentimento. Letra N, N de nervoso, aquele que é emotivo, agitado, cujo sistema nervoso está em desequilíbrio. Letra P, P de pesado, que tem muito peso, que exige muita força física para carregá-lo. Letra Q, Q de quente, que tem ou produz calor. R, R de ruiva, de cor entre amarelo e o vermelho, de pelo ou cabelo avermelhado. Letra T, T de tranquilo, de ânimo calmo, sereno. U, U, U de único, de que só existe um no seu gênero ou espécie, que não tem outro igual. V, V de vencedor, aquele que vence ou venceu, triunfa, que comemora as honras da vitória. X, X de xenófobo, que manifesta aversão aos estrangeiros ou à cultura estrangeira. Z, Z de zangado, que se zangou, que sofreu aborrecimento. K, W e Y são letras que foram incluídas no alfabeto brasileiro recentemente, mais especificamente em 2016 com o novo acordo ortográfico. Sendo assim, não são comuns adjetivos com essas letras. Retomando o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Agora, resumindo os adjetivos vistos nesta aula, vamos lá. Amável, bagunceiro, corajoso, doente, elegante, feio, gostoso, horroroso, indeciso, justo, livre, magoado, nervoso, obediente, pesado, quente, ruiva, solitário, tranquilo, único, vencedor, xenófobo e, por último, zangado. E aí, como são vocês? Algum desses adjetivos descreve você ou o seu estado neste momento? Conta aí nos comentários. Aproveite e escreva outros adjetivos que você já conhece e coloque também suas dúvidas. Terei o maior prazer em esclarecê-las. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. Espero todos vocês no próximo encontro. Até breve! Tchau! Tchau!